Pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de hoje, mais uma dica do canal Luciano Rezende para vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como vocês aplicarem a vacina na sua ave, a galinha, peru, pato, etc, da maneira correta eu postei o outro vídeo aí no canal ensinando a vocês como curar o golga, a coriza, a febre tifoide e tem surgido muitas dúvidas a respeito dessa questão, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para poder demonstrar para vocês como é que vocês vão aplicar essas vacinas nas aves de vocês, da maneira certa e os tipos de vacinas que existem aí para vocês não confundirem na hora de estarem comprando o medicamento, tá? Então bora lá? Já deixa o joinha aí para a gente, para ajudar o canal, tá certo? E se você ainda não é inscrito e quer estar recebendo as dicas aqui do canal Luciano Rezende é só você se inscrever e ativar o sininho para poder estar recebendo as notificações do vídeo, tá ok? Bora a dica! Existem quatro tipos de vacinas possíveis que vocês podem estar utilizando aí, né? Seria a vacina intravenosa, a vacina intramuscular, a vacina oral e a vacina subcutânea Então quando você vai comprar o medicamento lá na casa agropecuária, você precisa de perguntar qual é o tipo de vacina, tá? Se ela é intramuscular, intravenosa, né? Raramente, eu já digo que raramente vocês vão fazer uma vacina intravenosa porque isso cabe mais aos profissionais aí da área veterinária, tá? Então raramente vocês vão fazer esse tipo de vacina A vacina que geralmente nós fazemos no campo, na nossa casa, quando criamos galinha é a intramuscular, a subcutânea e a vacina oral Esses são os três tipos de vacina que nós comumente fazemos aí nas nossas aves, nos nossos animais, tá? Estou com esse galo da minha criação aqui, né? Podem ver que está um galo bem saudável E nós vamos fazer pra vocês aqui agora uma demonstração, tá? Da intramuscular Pra vocês poderem estar aplicando aquela vacina que eu ensinei pra vocês Pra poder curar essas molestias, né? Que acabam afetando aí o nosso quintal Que é o gogo, principalmente Tifa viária e a coriza infecciosa, né? Esses são os tipos de doenças mais comuns aí Que acabam afetando aí o nosso quintal, o nosso terreiro, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó Como é que vocês vão aplicar essa injeção aqui Nesse galo aqui, na galinha de vocês Pra que vocês possam ter sucesso com os próximos medicamentos Que vocês forem aplicar aí nas aves de vocês, tá ok? Então quando vocês vão aplicar aí uma vacina intramuscular na ave Qual é, quais são os lugares que eu vou aplicar nessa vacina? Na coxa, tá? Da ave No peito E em outra musculatura da ave, tá? Que tenha bastante músculo Aonde é que eu recomendo que vocês apliquem essa vacina, tá? Eu recomendo que vocês apliquem essa vacina no peito da ave Por que no peito da ave? Porque se você aplicar essa vacina aqui, ó Já aconteceu comigo, tá? Já apliquei muitas vacinas na coxa Mas teve uma ocasião que eu apliquei uma vacina na coxa E eu peguei o nervo da ave Aí, quando eu peguei o nervo da ave No outro dia a galinha tava puxando a perna Até ela perde o movimento da perna Então, pra evitar que aconteça isso com vocês, tá? Quando vocês forem aplicar uma vacina intramuscular Vocês vão aplicar uma vacina no peito da ave, tá? Então nós vamos demonstrar aqui agora Como é que é, tá? Que vocês vão aplicar essa vacina, tá certo? Aqui, ó Vocês vão pisar aqui no pé da ave, tá? Não, não Não precisa ter medo que não vai machucar, tá? O pé da ave Então não tem nada aqui, ó Você pode ver que não tem nenhum medicamento aqui, tá? Vocês vão ver lá a quantidade de medicamento específico Que vocês vão aplicar na ave, né? De acordo com as recomendações E aí vocês vão colocar a quantidade certa aqui E vão aplicar, ó Tá aqui o peito da ave, tá? Pode ver que é uma região que tem bastante músculo E aí, aqui, ó Olha só Tá? Pode ver que ela está inserida no músculo Ela não está sobre o músculo aqui, tá? Se ela estivesse sobre o músculo Ela seria subcutânea, tá? Ela está dentro do músculo aqui, ó Então aqui você injetou o medicamento Retirou, pronto Tá aplicada a vacina na sua ave, tá? A vacina intramuscular Já se você for aplicar uma vacina subcutânea É, você tem que pegar aqui, ó Apenas a pelinha da ave aqui, ó Olha só Olha a diferença, ó Olha aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Que está sobre o músculo Está só aqui, ó Está entre a pele e o músculo Aqui você aplicou a vacina Isso aqui é uma vacina subcutânea, ó Tá? Então quando vocês forem aplicar uma vacina subcutânea Você não vai aplicar nem no músculo E nem na pele Você vai aplicar abaixo da pele E sobre o músculo, tá? E a vacina Quando ela é uma vacina oral Você vai abrir aqui O bico da galinha Aí você vai abrir aqui a boca da galinha E vai aplicar aqui direto Na boca da sua galinha, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado Se gostou do vídeo, deixa o joinha aí pra gente, tá? Se inscreve aí pra poder estar recebendo as notificações do vídeo E eu espero ter ajudado vocês com essa informação Muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu!